Bem-vindo, Pelé. Bom, eu acho que as apresentações definitivamente não são necessárias quando se trata do Pelé, o maior e melhor jogador de futebol do mundo, maior atleta da história, vencedor de três títulos mundiais pela seleção brasileira e não à toa recebeu uma homenagem hoje pela manhã. Ele foi laureado com o título de Global Citizen do Fórum Econômico Mundial, que é um título dado a raríssimas pessoas e que tenham sido um exemplo de vida. O último a receber esse título foi o Mohamed Ali. Parabéns, Pelé, pelo título recebido hoje. Obrigado. Foi uma grande honra ter assistido e aqui a gente vai conversar um pouco pela próxima meia hora sobre a trajetória do Pelé e sobre como o exemplo de vida dele é uma inspiração para nós e para os jovens que hoje estão começando suas carreiras, seja no esporte, seja em qualquer outra área, porque é um exemplo de vida. Bom, Pelé, você sempre, desde criança, você disse que você era obstinada por futebol, era o que te movia, que você fazia o dia inteiro e você disse, você chegou a dizer para o seu pai que você ia trazer uma Copa do Mundo para casa. Naquela época você já tinha tanta certeza assim de que as coisas iam correr bem? Como que foi isso? Bom, em primeiro lugar, certeza eu não tinha, mas eu tinha confiança. Antes de mais nada, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão aqui, que depois da minha cirurgia, porque vocês devem ter tido conhecimento que eu fiz a cirurgia, eu recebi muitas mensagens para recuperar, para a saúde. Então, antes de mais nada, eu agradeço a Deus por poder estar aqui bem, para agradecer o pessoal. A única coisa que eu não posso prometer é jogar nessa Copa, porque só falta três meses, só três meses não dá. Mas, de toda maneira, eu agradeço muito a todos que me mandaram mensagem para um estabelecimento, orando. Então, eu agradeço muito. E com respeito a tudo que aconteceu na minha vida, como você mencionou, com respeito à infância, um pouco da infância, Deus foi tão bom comigo, porque a única coisa que eu queria, quando eu era criança, era ser igual ao meu pai. Eu acho que muitos sabem que o meu pai foi jogador de futebol, jogou em Minas, depois foi para o Bauru Atlético Clube. E desde criança dos meus três, quatro anos, eu queria ser igual ao meu pai, queria jogar igual ao meu pai. E eu acho que eu tive um pouquinho mais de sorte do que o meu pai no futebol. Então, esse era o meu sonho e, graças a Deus, Deus ajudou muito para eu conseguir fazer o que fiz no futebol. E quando você trouxe o primeiro título mundial, você falou para o seu pai, pai, está aqui, tinha prometido aquele tempo ali, agora? Não, essa história foi uma história já em Bauru, porque quando nós fomos para Bauru, quando meu pai foi jogar no Bauru Atlético Clube, aí eu voltei, deixa só, desculpe que eu estou dando as costas para vocês, porque não dá para avisar a cadeira, eu fico meio preocupado de ter que estar virando para cá. Mas o meu pai jogava futebol no BAC, no Bauru Atlético Clube, e ele, eu tinha 40, eu estava com 8 para 10 anos e tal, e ele reuniu com os jogadores do BAC, lá, e falando, né, estavam tristes, porque o Brasil tinha perdido a Copa na época, e depois, aí eu falei assim, eu não sabia o que fazer, eu era garoto, eu vi meu pai triste lá, ele estava chorando, eu falei, pai, não se preocupa não, que eu vou ganhar uma Copa do Mundo para você. Mas falei, por falar, né, e graças a Deus, logo na primeira Copa que eu fui em 58, o Brasil já foi campeão. Então, quer dizer, foi essa a coincidência, mas eu falei só para deixar o meu pai feliz, né, e Deus ajudou que eu deixei mesmo. Falando da Copa de 58, você tinha 17 anos, era muito jovem, e você alcançou um sucesso fenomenal naquela época, virou o maior símbolo do Brasil, o Brasil, enfim, não tinha atletas mundialmente conhecidos, e você virou o Brasil, né. Como que você, como que foi lidar com a fama naquele momento, de ser um jogador de Santos para um ícone mundial em questão de meses e uma coisa assim, muito rápida? É difícil explicar isso, só Deus pode explicar uma coisa dessa, mas uma das coisas engraçadas que aconteceram nessa época, que é claro que naquela época a gente não tinha nenhum conhecimento de outros países, não tinha a informação que nós temos hoje. E quando nas preparações para chegar lá na Suécia, alguns dos jogadores, tinha o Waldemar de Brito, que era ex-jogador do meu pai, que eles sempre falavam, né, que o Brasil e tal, eu achava que todo mundo conhecia o Brasil, quer dizer, aí já foi quase oito anos e tal, aí quando a gente chegou na Suécia, com a seleção brasileira, eu achava que todo mundo sabia tudo aquilo que eu tinha conversado com o meu pai, lá com os amigos do meu pai, que todo mundo, aí eu cheguei lá, pô, ninguém sabia o que era o Brasil. E aí eu me lembro que eu era garoto, o que mais me deixava bravo, se tiver algum argentino aqui que me desculpe, o que mais me deixava bravo na época é que os meninos chegavam para mim, Brasil, Pelé, Brasil, Argentina, não, não, Argentina. Falei, não, pô, Brasil não tem nada na Argentina, tem São Paulo, tem Rio, não, não, Brasil, Argentina. E eu ficava indignado porque nessa época não conheciam, nem sabiam o que era o Brasil. E era uma coisa engraçada, tinha umas coisas mais novas para a gente, porque sem comunicação com a Argentina, nós chegávamos lá. O Brasil no futebol com certo nome. Outra coisa que me deixou muito, muito, muito surpreso é que a sueca era toda loirinha, a maioria da sueca era loirinha de olhos verdes. Ela chegava, sem brincadeira, a gente chegava e em Rindos, onde nós estávamos treinando, nós fizemos uma amizade com algumas meninas, então, nós estávamos conversando, nós estávamos conversando, a sueca disfarçava, falava, eu não falava inglês, tinha tradutora, não falava, ela passava a mão assim em mim, passava a mão aqui. Quer dizer, para mim era uma coisa totalmente nova. E desde essa época que eu vim, eu falei assim, meu Deus, a gente, temos que fazer o Brasil se tornar conhecido. E eu falava com as coisas sem ter noção nenhuma de conhecimento, gerais, geral, perdão. E eu falei, pô, será que lá no Brasil estão sabendo? Porque a comunicação não era tão fácil como agora, né? Então, essas são as coisas que eu me lembro do início da minha carreira, da minha vida, e por isso que eu me orgulho de ser brasileiro, porque eu tenho certeza que eu ajudei o Brasil a tornar a ser conhecido com a seleção brasileira. E, claro, não fui sozinho, né? Teve todos os outros jogadores que estavam nessa época, onde a gente fez a promoção do Brasil. Bom, e o Brasil, daquela época e de hoje, no aspecto do futebol, a gente pode dizer que deu certo o seu plano, né? É, com todo respeito, não é só no aspecto do futebol, né? Mudou, muitas coisas mudaram, né? O que que para você... Aliás, o mundo ficou diferente, né? O que que para você mais mudou? O próprio conhecimento, né? Os conhecimentos gerais. Quando nós fomos para lá, a gente conhecia futebol, fomos jogar a Copa do Mundo e de lá para cá, que já faz tempão, né? Eu agradeço a Deus por ter... estar com saúde aqui, podendo falar a respeito disso, porque, sem dúvida nenhuma, nós fomos um dos principais motivos do Brasil ser conhecido no mundo inteiro hoje. Por exemplo, hoje nós temos aqui vários vários idiomas, várias nações, pessoas de várias nacionalidades. Sem dúvida nenhuma, o primeiro impulso de tudo isso foi o futebol. Bom, ainda falando um pouco desse período, nessa década, principalmente na década de 60, nas Copas de 62 e 66, você teve problemas de contusão, não pôde jogar a final da Copa de 62 e perdeu os jogos na Copa de 66, que o Brasil perdeu aquela Copa, né? Então, foram duas frustrações que aconteceram na tua carreira que... e eu queria saber se elas foram as maiores... se dá para a gente dizer que foram as maiores frustrações que você vivenciou? Na minha carreira... Aquelas duas Copas que você não pôde jogar. Acontece, é claro, que sempre é ruim a gente se contundir para um evento qualquer, né? E na Copa do Mundo, muito mais. Mas, falando de Copa do Mundo, na primeira Copa do Mundo, que nós fomos campeões, o Brasil foi campeão, eu consegui jogar a metade toda, jogar na final, e joguei na final, não foi uma coisa tão dolorosa como nas outras, né? Porque a primeira nós fomos campeões, eu machuquei, nós fomos campeões, tudo bem. Mas a próxima na Inglaterra, essa foi, para mim, foi a mais difícil, porque nós brasileiros que sempre estamos disputando com os ingleses, mas aí quem é melhor, quem não é melhor, porque o futebol veio para nós da Inglaterra, né? Então, quando nós estávamos nos preparando para jogar na Inglaterra, já foi diferente da Copa de 58, porque eu já conheci o Brasil, nós já tínhamos sido 58, 62, aí já conheciam o Brasil, então o Brasil já foi como favorito. E essa Copa que eu falei, puxa, estava esperando que fosse campeão, aí eu tive aquela contusão, infelizmente, jogada com um jogador da seleção portuguesa, não joguei a Copa e o Brasil perdeu a Copa. Essa realmente foi a coisa mais difícil, mais dolorosa, sem dúvida nenhuma, porque a gente já foi, já com a responsabilidade de ganhar o campeonato, não ia mais. A primeira Copa do Mundo era surpresa para todo mundo, mas na Inglaterra, por toda a importância do futebol inglês, a gente, nós nos preparamos para ganhar, e aí, além de não ser campeão, eu me machuquei. Então, realmente, essa foi a maior dificuldade, não por causa da derrota, mas mais por causa da minha contusão. E aí você, na Copa seguinte, foi a Copa de 70, em que o Brasil ganhou e você jogou, enfim. Como é que foi? Foi um período de superação para você, porque até você cogitava não jogar mais na Copa, naquela época. Então, assim, você foi lá e ressurgiu. Quando que você decidiu, eu vou jogar aquela Copa e a gente vai ganhar? Na realidade, saiu publicado, muitas vezes, que eu falei que não ia jogar. O que eu dizia é que eu estava preocupado, estava pedindo a Deus de jogar uma Copa e, poxa, acontecer a mesma coisa que tinha acontecido na Copa anterior. Foi fake news já naquela época. A preocupação era essa, porque já não era a primeira Copa, não era a segunda, então, já a minha preocupação era essa, de não poder jogar, de ter uma contusão, qualquer coisa. Foi isso que eu disse para alguns jornalistas, que estava preocupado com isso, porque é uma responsabilidade muito grande. E por isso que começaram, cada um contava uma história, mas a realidade era essa. A realidade era essa. Depois que tinha acontecido comigo, tudo aquilo, foi mais ou menos na Copa de 66, 70 foi campeão, eu falei, meu Deus, por que eu vou dar mais uma chance de acontecer o que aconteceu na Copa da Inglaterra? Eu falei, não, deixa eu sair como campeão. Saí como campeão, mas, realmente, eu tive essa preocupação. Mas, o Brasil já tinha sido campeão em 70, poxa, foi a maior festa, era como se fosse uma despedida mesmo. Então, foi isso que saiu em todos os jornais, que eu estava com problema. Disseram que eu tinha tido até problema com o governo, com o presidente da República, mas não teve nada de coisa. Foi essa coisa do futebol mesmo, essa fora de futebol. E, naquela época, nós estamos aqui, não tínhamos as informações que nós temos agora do futebol, porque agora o jogador de futebol, coitado, ele não pode nem com conversar escondido, porque já falou que ele estava fugindo da concentração. Hoje, é muito mais cobrado. Naquela época, vocês fugiam muito da concentração. A gente tinha mais vontade. Não, eu não sei se algum jogador... Eu não, porque eu queria estar sempre bem preparado. Mas, é uma coisa diferente agora, porque agora, a cobrança é muito mais forte, muito mais precisa do que naquela época. Essa questão de sair campeão é uma coisa que você disse várias vezes. Você acha que isso se aplica a tudo? Não só aos atletas, mas à carreira como um todo? Qualquer um, você sair no auge? Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a própria vida, você já tem uma competição com a própria vida, com os próprios momentos, com o seu próprio crescimento mesmo. Em todos os sentidos, a vida, a própria vida, é como um esporte, é como futebol. Ninguém quer ter uma derrota na vida. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer ter sucesso. E a mesma coisa, não só no futebol, mas no esporte, de uma maneira geral. Ninguém quer entrar em campo, fazer um tipo de esporte, praticar um tipo de esporte, para perder. E qual foi a sua maior derrota? A minha maior derrota? Eu tenho que agradecer a Deus, porque as minhas derrotas foram as contusões. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu tive grandes derrotas nas contusões, mas as contusões que eu tive durante o futebol foram compensadas com as vitórias. E a última derrota que eu tive, que eu não sei se muitos não sabem aqui, que eu fiz, tive que fazer duas cirurgias no fêmur. E, infelizmente, a primeira cirurgia não deu certo. É até meio um pouco delicado falar que não deu certo, porque muita gente não vai entender, vai achar que é culpa dos médicos, mas não foi. E aí eu tive que refazer a cirurgia nos Estados Unidos agora. Por isso que eu cheguei aqui no meu carro novo. Mas, graças a Deus, eu já estou começando a me movimentar. Então, Deus foi tão bom comigo, que todas essas contusões, essas cirurgias que eu tive, foi depois dos 35 anos de futebol. Então, continuamos na vitória. Maravilha. Em todos esses anos, qual foi o seu maior apoiador, a sua base de suporte? O que te fez sempre seguir adiante nesses momentos de frustração ou de derrota? Eu tive vários companheiros de campo, que, poxa, eu não posso deixar de mencionar e lembrar todas as vitórias que eu tive, todos os momentos que eu tive. Eu tive com meus companheiros de time, do Santos, da Sessão Brasileira, até do New York, porque nós sempre fomos mais vitoriosos. Então, eu não posso esquecer, é claro, desses companheiros, porque sozinho não dá para fazer nada. Mas, pensando-se em termos de base, o meu pai, todo mundo sabe, o meu pai também foi jogador de futebol, mas ele não teve a sorte de ganhar campeonato. Ele jogou no Bauru, jogou em Minas, um pouco no Atlético Mineiro, mas ele não foi campeão. E eu vim, depois dessa fase do meu pai, meu pai foi para Bauru, quando eu tinha 10 anos, e foi o maior, acho que exemplo, o maior conselho que eu tive foi do meu pai, porque ele já tinha experiência e ele dizia para mim. E eu me lembro ele dizendo hoje, ó, não pensa que você fez alguma jogada ou algum gol que você é melhor que todo mundo, não pensa não, isso aí foi um presente que Deus te deu. Deus te deu o dom de jogar futebol. Então, não pense que você é melhor que ninguém, você vai ter sempre que estar preparado, sempre que está agradecendo a Deus e nunca pense que você é o melhor. Então, acho que de todas essas coisas, o maior exemplo que eu tive foi do meu pai. E ele também, essa maior gratidão? Nesse sentido, com certeza, com certeza. Agora, no sentido geral, a maior gratidão foi a minha mãe, que me pôs no mundo, né? Quando eu fui junto com o meu pai, mas eu acho que no respeito às pessoas, na permanência dentro do meu esporte, do meu trabalho, isso aí foi, eu tive muitos colegas, mas o meu pai foi a base de tudo isso. O que o seu pai disse quando você disse que ia abandonar o futebol? Não, a primeira vez que eu falei que ia abandonar o futebol foi quando eu machuquei, antes da Copa dos 70, que nós já conversamos, já falamos isso deles. E essa foi uma outra força que ele me deu, que ele falou, não, ainda dá para você jogar, você está bem, porque, por coincidência, no ano anterior da Copa do Mundo, o Santos foi campeão. E eu fui o atilheiro naquela época, e ele falou, pô, você vai parar agora? Por que você vai parar agora? Você está bem e tal? Foi mais um incentivo que ele deu, e eu falava, mas pai, pô, já está bom, fomos campeões com o Santos. Ele falou, pô, mas o Santos é o Santos, o Santos não é o Corinthians, não, o Flamengo, não é o Santos, o Santos é o Santos, não é a seleção brasileira. Você tem a Copa agora, Deus está te dando essa oportunidade? Você está bem e tal? Então, foi mais um incentivo e deu certo, não é? E aí, depois, quando você decidiu de vez, ele falou, tudo bem, então. Depois, quando eu decidi de vez, eu já tinha ido fazer a promoção do futebol nos Estados Unidos. Porque aí foi quando o R.15 esteve aqui, foi falar com a minha família, falar com o meu pai, que queria promover o futebol nos Estados Unidos. E aí, até eu, eu falei, poxa, isso é uma boa oportunidade, porque o futebol é conhecido no mundo inteiro. Agora, eu vou para os Estados Unidos para trabalhar com jovens, para trabalhar nas escolas, na clínica de futebol. E também, outra coisa que eu agradeço a Deus, porque eu não esperava que o Cosmo se tornasse campeão. E o New York, o Cosmo foi campeão lá no ano que eu joguei. Então, mas eu fui mais, aceitei ir mais nos Estados Unidos, porque eu queria passar para as crianças, passar para os jovens, para os meninos americanos, futebol, dar clínica de futebol, ser treinador de futebol. Por isso que eu fui para os Estados Unidos. A gente vai pegar algumas questões da plateia, caso alguém tenha alguma questão para fazer para o Pelé, a gente vai fazer aqui. Enquanto isso, eu queria te dizer, Pelé, que você, no seu milésimo gol, você disse que dedicaria esse gol para as crianças, em especial as crianças do Brasil. Qual é o seu legado para essas crianças hoje? Foi uma coincidência, uma coincidência, nós estávamos treinando lá na Vila Belmiro, isso é um bom momento para eu voltar a falar na educação e voltar a falar no cuidado com a futura geração, com as crianças. Nós estávamos treinando na Vila Belmiro, quem conhece Santos, sabe que o campo do Santos é bem na cidade, bem no centro, na entrada de Santos, depois do túnel. E acabou o treino, eu saí mais cedo, troquei de roupa e saí um pouco mais cedo, porque geralmente a gente fica batendo bola, tem palestra, saí mais cedo. Quando eu ia saindo para ir para o meu carro, tinha dois garotos, no outro carro da frente, estavam tentando roubar, estavam tentando entrar no carro, aí eu falei, o garoto, o que vocês estão fazendo? vocês estão querendo roubar o carro, entrar no carro do carro? Aí o moleque falou assim, um dos garotos falou assim, não, não, Peré, nós só estamos roubando do pessoal de São Paulo. Eu falei, o que é isso, rapaz? Você não pode fazer isso, nem de São Paulo, nem de Santos, o que é isso? Chamei um diretor do Santos, você vê que coisa, chamei um diretor do Santos, falou, os moleques estão mexendo no carro dos jogadores, que a gente treinava para ficar ali, quem conhece Santos sabe, ali atrás está. Aí ele falou, pô, o Maracanã, e eles saíram, correndo e tal. Aí eu fui para casa, eu falei, pô, mas foi indignado, falei, pô, a gente aqui, os garotos falaram, pô, não pode. E aí, por coincidência, no Rio, duas semanas depois, teve o jogo contra o Vasco, que eu fiz o milésimo gol. A primeira coisa que me veio no Maracanã, na cabeça, quando eu fiz o gol, estava aqui na festa, todo mundo me carregando, a primeira coisa que me veio para falar foi, me lembrei desses garotos, ali no Santos, porque a gente tinha ido para o Rio de Santos, aí foi por isso que eu pedi para que o governo brasileiro, que o povo brasileiro, que a gente desse mais atenção às crianças, desse mais escolar às crianças. Foi uma coisa, não foi nada pensado, não foi nada organizado, foi realmente uma coincidência. O garoto quis roubar na semana que eu fui para o Maracanã, para fazer o mesmo gol, foi uma coisa de Deus, mas uma coisa que, por isso que apareceu todas essas coisas das crianças. E aí, seu legado para elas, todo o trabalho social que você vem desenvolvendo. É por isso que a gente está aqui, desde a minha carreira, que eu venho falando das crianças, e agora, agora nós temos a oportunidade de fazer essa fundação, a ideia, fazer essa fundação, para continuar dando um apoio às crianças, tirando as crianças, porque eu trabalhei com a Unicef também, um projeto mais ou menos igual. Então, a nossa ideia é que todos ajudem para a gente tentar fazer uma coisa que... Então, você está criando uma fundação. É, nós temos já uma ideia de montar e continuar com esse trabalho, porque, infelizmente, também não dá para esconder, nós estamos passando uma fase difícil hoje no Brasil, com todos os problemas que tem, com todos os momentos, mas o importante são os meninos, é a base de amanhã. Então, a gente tem que tentar ajudar e melhorar a educação, a infância, para que no futuro a gente tenha mais tranquilidade. As perguntas, temos... Olá. Alô. Muito prazer, uma honra estar aqui. Prazer, obrigado. A oportunidade. Acho que como brasileiro apaixonado por futebol, todo brasileiro é, uma curiosidade, você descreveu um pouco um gol, como é que é fazer um gol daqueles milagrosos, assim, e a sensação de coisa, o que você sente? Como é que é isso aí? Ih, rapaz, agora você me pegou, viu? Porque, eu acho, não foi eu quem falou isso, mas, tem um amigo meu, não vou dizer o nome também, porque fica chato, ele falou assim, ele está falando esse negócio do gol, a sensação do gol, né? É uma explosão que sai, né? Esse amigo meu falou assim, o gol, é mais ou menos igual a um parto, né? Quando você vê nascer o filho, né? O filho, mas tem que nascer da mulher que você ama, né? Então, é uma grande coisa, mas, no meu caso, que eu falei, é uma coisa que, é difícil você conseguir, né? Esplanar o sentimento do gol, dependendo do momento, porque depende muito do jogo, por isso que esse amigo meu falou, depende do jogo, se o jogo tiver 5 a 0, 3 a 0, 4 a 0, faz o gol, mas, mas, está 0 a 0, você faz um gol, ganha de 1 a 0, é outra coisa, né? Então, essa brincadeira que o meu amigo fez, tem alguma coisa a ver com isso, porque, o gol é igual você ter, né? O nascimento de um filho, né? Você tem aquela, a cidade depende do momento, depende do ocasião, gol de jogo amistoso, gol de treino, gol de Copa do Mundo, já são momentos, emoções diferentes, né? Se é bicicleta ou chaleira, é só um detalhe. O que importa no gol, é a necessidade do gol. Se você está num jogo que está fácil, está ganhando 3, 4 a 0, e faz um gol de bicicleta, é muito bonito, fez o gol de bicicleta, agora, se o jogo está 0 a 0, no final de uma Copa do Mundo, um gol de pênalti, que os todos falam, bater pênalti é fácil, mas bater pênalti é fácil, quando é os outros que batem, quando é outro, porque todo mundo vai com medo de perder o pênalti. É uma coisa, eu estou dizendo uma coisa honesta, sabe por quê? Porque eu senti isso, eu senti isso. Nós fizemos os gols na Copa do Mundo, eu fiz 1.283, para quem não sabe, 1.283 gols, o recorde mundial é do Pelé. Pelé que fez... E desses 1.283 gols que o Pelé fez, fez gol como ele falou, de bicicleta, de cabeça, o único gol que todo mundo fala que eu não devia ter medo, foi o milésimo gol, que foi gol de pênalti. Porque pênalti é fácil bater, é fácil, mas é a gente que está de fora lá gritando, mas para bater, quem está lá dentro, o goleiro cresce, o gol diminui, então é muito difícil, dependendo do momento, fazer um gol bicicleta. Mas eu agradeço a Deus, agradeço a todos, porque sempre é bom a gente fazer gols. Temos mais uma pergunta? Olá, em nome de todos os ingleses, eu gostaria de lhe agradecer por nos permitir uma vitória em mundiais. Mas, quem você gosta de ver jogar hoje, e por quê? Qual jogador que você gosta de ver? Não equipe, sim jogador. Hoje, eu preciso ser honesto com você. O nosso... Falo em português muito bem. Realmente, um dos grandes jogadores que saiu daqui do Brasil, saiu do Santos, jogava com o meu filho, treinava lá, então o Neymar realmente hoje é um grande jogador. Mas até ontem, até ontem, para mim, o melhor jogador era o Messi. O Messi, de uma maneira geral, individualmente falando, no contexto geral do futebol. Agora, atacante, claro que o Cristiano Ronaldo, hoje, é o grande nome. Então, eu ficaria com esses três. E eu sempre brinco, os brasileiros sabem, como eu sou um homem e três corações, eu nasci em três corações, eu vou ficar com o Messi, o Ronaldo e o Neymar. Um para cada coração. Pelé, última coisa que eu gostaria de dizer. Pelé ou Maradona? Você sabe que eu não vou falar Maradona, porque minha mãe vai achar ruim. Minha mãe vai achar ruim. Senão, eu diria Maradona, mas eu fico com Pelé. Muito obrigada. Obrigada a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que vocês tenham uma boa estada no Brasil. E é sempre bom a gente ter a oportunidade de ter essa força espiritual, força positiva de todo mundo. E já que estamos perto de uma Copa do Mundo, daqui a três meses nós estamos perto da Copa do Mundo, todos os outros idiomas que estiverem aqui, vamos fazer uma festa só mas deixe o Brasil ser campeão. Obrigado. Obrigado, obrigado. Diga, Ana. Agora temos que encerrar porque eles são suíços e nós temos tempo. Muito obrigada, Pelé. Obrigada, Ana. Prazer foi meu. Prazer é todo mundo. Eu vou esperar. Cadê o... Cadê os nossos meninos? Já estão chegando. Quer ponto? Obrigado. 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 Obrigado.